É que a mulher avalora, ela mudou nossa história E tamo junto negada, tamo junto negada E tamo junto, tamo junto, é dois de novo A mulher disparou Vem por um raqueiro carcarão É dois de novo É, 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 é Na palminha da mão Cadê o grito? Eu boto, eu boto 15 Eu boto, eu boto 15 Eu boto 15 Eu boto 15 Eu boto 15 O que é isso? Amém. 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 Amém.